Olá meus amigos, meu nome é João Paulo de Oliveira Abreu, eu sou o delegado de Polícia Titular aqui do município de Bananal. Estou passando aqui para deixar um recado de utilidade pública para todos. Recentemente nós temos reparado que os casos de contaminação pelo Covid-19 têm aumentado consideravelmente em nosso município. Mas infelizmente nós temos reparado também que pessoas que testaram positivo ou que estão com suspeitas de estarem contaminadas não têm cumprido as regras do isolamento social. Essa é uma conduta irresponsável que demonstra uma falta de consciência coletiva e acima de tudo constitui crime. E é onde eu quero chegar. A Secretaria de Saúde tem um canal de denúncias onde as pessoas podem fazer a comunicação dos fatos e nós estamos em contato direto com a Secretaria. Temos recebido diversas denúncias de pessoas que contaminadas estão transitando na rua, indo ao mercado, bancos, de farmácia, fazendo atividade física ao ar livre. Gostaria de dizer que essa conduta constitui crime do artigo 268 do Código Penal em fração de medida sanitária com uma pena de um mês a um ano de detenção. Infelizmente, já temos algumas investigações instauradas aqui na Delegacia para apurar a conduta de algumas pessoas que descumpriram o isolamento social, mesmo estando positivadas. Então peço aqui, como delegado, mas assim também como cidadão bananalense que sou, pois foi honrado com o título de cidadão alguns anos atrás, vamos ter a consciência pessoal, vamos evitar de sair de quem esteja contaminado no isolamento social. Portanto, vamos ser conscientes do momento que estamos vivendo. Vamos cumprir as regras do isolamento, para que depois não sejamos surpreendidos por um procedimento de investigação criminal. Deixo aqui meu forte abraço a todos.